Pessoal, o alvo são nossos filhos E dessa vez é a loja ReHap Você conhece muito bem a loja ReHap E ela fez um comercial que inclusive apagou Devido a gigantesca quantidade de comentários negativos Pois eles querem enfiar isso aqui Eu não posso nem falar o nome A força dentro da família brasileira Vou soltar o vídeo pra vocês aqui Revoltante Marque a sua esposa Marque seu marido Marque seus pais, seus avós aqui embaixo Vamos proteger nossos filhos dessa ideologia Ele é uma referência da comunidade ReHap e Marcos Cantor Ele é uma referência daquela galera Aqui tem aquele monte de letra no alfabeto Bom, você me entendeu Eu tive que pôr um pi aqui Senão o algoritmo me pega Influenciador E pai de uma criança que parece mais um desenho da Disney de São Paulo Muito obrigado Cheguei Minha produção separou uma coisinha pra você Tá zoando Meu Deus do céu Me remeteu toda a minha infância agora Eu queria saber aqui Fala pra galera Como você lida com as escolhas do seu filho Passar batom Pode deixar pra sabatom E sua filha que é menina Quiser beijar na boca de outra menininha Pode Cara, eu fico nervoso Eu vou soltar Eu vou soltar o vídeo A brincadeira não tem que ter gênero A brincadeira precisa agregar na vida da criança Qual a sua brincadeira favorita com o cauzinho? Eu acho que quando uma criança chama você pra brincar É você se incluir no mundo dela Ele que te chama? Ele que me chama Ele chama Eu, Rafa Pai Lu, Pai Lu, vou brincar Ele chama, ele chama E eu acho isso maravilhoso, sabe? Muito importante Mas quando uma criança te inclui na sua brincadeira Ela tá te incluindo no mundo dela E é muito importante você tirar um tempo da sua vida Pra ter esse tempo com o teu filho Muito obrigada Obrigado Eu gostei muito Beijo, gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi o outro final Aí imagina você, pai Seu filho de 4, 5, 6 anos de idade Vendo essa propaganda Imagina Eu vou dizer algo pra ReRap Que é uma loja que eu comprei muito Eu comprei muito na ReRap Mas a partir de hoje Nunca mais Eu gasto um centavo nessa loja A você, pai e mãe Me ajude no compartilhamento desse vídeo Pois o alvo São nossos filhos Eles querem colocar isso aqui na cabeça dos nossos filhos A todo momento E esse cara Que eu não faço nem questão de guardar o nome Ele diz que Brincadeira não tem gênero Tem sim Homem brinca de carrinho De hominho De forte a parte De ferrorama Menina brinca de boneca Enfim, cara Brinca de um monte de coisas Não venha querer dizer Como que eu tenho que criar meu filho E eu vou dizer algo chocante aqui Eu vou dizer algo chocante Eu vou criar meus filhos Do modo que Deus me ensinou Do modo que está na Bíblia Pai Mãe E filhos Aí depois Que meus filhos crescerem Se eles quiserem tomar outro caminho na vida Aí serão eles E Deus Mas eu vou ensinar o correto Para os meus filhos E essa ideologia Aqui na minha casa Não entra Eles lançaram o vídeo Depois A quantidade A enxurrada De comentários negativos Foi tão grande Que eles excluíram o vídeo Eles excluíram Mas aí já é tarde Pois isso já mostra A ideologia Que está por trás Dessas lojas E rap Nunca mais Você terá um centavo meu Nunca mais Sabe o que acontece Depois que desligamos Nossos celulares Essas empresas Vêm atrás Aqui com os advogados Mandando a gente Excluir o vídeo Não vou excluir Não tenho medo De vocês Eu não tenho medo De lutar contra essa ideologia Me ajude no compartilhamento Confira se você está inscrito Aqui no nosso canal do Youtube Chamado Renato Taroco Curta aqui a nossa página No Facebook Chamada Comenta aí Taroco Aqui embaixo tem o botão De enviar estrelas Isso fortalece muito O engajamento na nossa página Não esqueça De marcar um parente seu Que tem uma criança Cara Para que esse parente Nunca mais na vida Entre dentro dessa loja Que querem colocar A todo custo Essa ideologia Na cabeça dos nossos filhos Eu vou criar meus filhos Do modo que Deus me ensinou Pai e mãe Menino é menino E menina é menina Aí depois que eles crescerem Serão eles e Deus Mas eu vou fazer minha parte Como pai E você pai Levante-se Lute Defenda a sua família Pois seus filhos não tem força Ou sequer sabem Se eles devem lutar ou não Lute por eles pais Levante-se homens valorosos Lute Pela sua família Lute pelos seus filhos Eu vou ficando por aqui O meu nome é Renato Taroco D case dosров E aí E aí E aí E aí